Hoje é o dia da porra do meu casamento. É, e você disse que não ia ter ninguém de uniforme aqui. Não importa, não importa, John. Apesar de todas as rixas, eu não quero saber de briga hoje. Pelo bem da Grace, nada pode dar errado. Aqueles babacas lá fora são da família dela. E se vocês fizerem alguma coisa que a envergonhe, ou a família dela, ou aos primos, aos cavalos, aos filhos, se fizerem alguma coisa, vocês, o quê? Vai ter neve hoje? É, aquelas moças querem se divertir, né? Vai segurar segurando, tá? Bambu, 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 bambu. Vai trazer as suas posses que você levou todos esses anos da conquista. Você vai passar todas. A família é família. Bambu, bambu, então vai morrer bem aqui. Entra, bambu, assim, bambu, assim, bambu, bambu. Bambu, 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 b Então achei alguém maior que vocês. Você sabe que tem duas famílias, um outro, que querem derrubar o seu monopólio de importação em Nova York. Se fizerem alguma coisa contra vocês em Nova York, vão começar o que é a venda de famílias. Legenda Adriana Zanotto